Oi, tudo bem? Hoje é quarta-feira e quem vai falar pra gente os destaques do jornal Notícias de Caxias, segunda edição, é a minha filha, Mariana Marques. Cardeal celebra missa e faz visita a projetos sociais em Caxias. A igreja aqui tem uma proximidade com o povo, como a igreja trabalha com o povo e o povo também está muito junto. Dois acidentes com motociclistas deixam uma vítima fatal em Caxias. O cunhado da vítima nos contou que ele não era habilitado. Vinha na Avenida Alvorada, aqui no mutirão, quando, aqui nesta curva, perdeu o controle do veículo e bateu no muro lá na frente. Governo do Estado lança o programa DICS de Produção. É o que o governo Flávio Dino tem investido muito para que a população do Maranhão tenha uma melhor qualidade de vida. Secretaria de Esportes premia escolas de maior destaque nos Jogos Estudantins. Vim para cá, tossi, juntamente com os professores. Então, assim, estou maravilhada. O MC2 começa às seis e meia da noite. Música Música